A situação lá foi o seguinte, a equipe estava em patrulhamento e a gente já tinha as características de uma traficante na área. E a gente já sabia que ela estava foragida pelo rompimento de tornozeleira. E durante o patrulhamento, uma das nossas equipes avistou essa pessoa e foi proceder a abordagem. E ela, usando de má fé, deu o nome falso. Porém, como a equipe já tinha os dados e as características, foi feita a consulta. E, diante da consulta, foi constatado que a mesma estava com o rompimento de tornozeleira. Pois é, tenente, mas não é mais complicado ainda para quem já não está numa situação boa. Está com um criminoso, já foi preso, está lá com a tornozeleira na canela. É fácil de tirar? Como é que fica depois que a pessoa faz isso, depois que rompe esse lacre da tornozeleira? Como é que isso funciona? Ela é de plástico, então romper ela é fácil. Nós não tivemos só esse caso, nós tivemos dois casos semelhantes. Inclusive, no outro caso, o cidadão que estava foragido do sistema, ele alegou que era menor. Um cidadão de 28 anos. Então, só no serviço de ontem foram duas tornozeleiras rompidas, né? Que é um prejuízo para o Estado. E quando ela é rompida, ela dispara um sinal na central. E a gente está sempre falando de homens no crime, né? Mas este ano, especialmente, nós mostramos muito mais mulheres no crime. Como é que vocês enxergam isso? Porque antes a gente falava, não, é uma moça que está ali. Não deixava suspeita nenhum, né? Uma moça, um idoso, nunca deixava suspeita. Mas hoje a gente vê muitas mulheres sendo presas. A gente mostra muito isso aqui. Mulheres, mãozinha para trás na delegacia, às vezes de saia. Como é que está isso? Como é que o senhor enxerga isso? Bom, como a gente faz o patrulhamento dioturnamente, a gente percebe, principalmente em locais que tem um grande fluxo de usuários de droga. Antigamente a gente abordava, na maioria eram homens. Hoje, já está quase de igual para igual. Em determinados locais, o número de mulheres supera o número de homens. Então é constante esse aumento aí do sexo feminino, né? No tráfico, no uso e no consumo de substâncias torpecentes. Pois é, tem que desconfiar, né, gente? Viu que a mulher, mesmo assim, desconfia. E como é que fica a situação dela agora? Já que ela estragou uma coisa que não era dela, já estava numa situação ruim, mas é um prejuízo aí, né? Sim, a função da polícia militar é reconduzir. A gente reconduziu ela ontem, né? Faz o corpo de delito e devolve ao local de origem. Caso do albergado, ao semiaberto, e lá o juiz, ela vai ter outra entrevista com o juiz, né? E ele vai determinar o que será feito.